O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre este mês do outono. O outono deste ano poderá ter um nível de chuvas abaixo da média histórica, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda conforme o órgão, a média histórica para outono em Três Lagoas são de 165 milímetros. No entanto, a Costa Leste, bem como outras regiões de Mato Grosso do Sul, terá um nível de precipitações abaixo do esperado. Em relação à previsão de um modelo de insumo, que seria a média entre modelos das agências de referência e metrologia, também há probabilidade de chuvas abaixo da média, entre 40% a 50% abaixo da climatologia, para o mês de abril em Mato Grosso do Sul. E essas informações convergem com o modelo do Instituto Nacional de Meteorologia. O outono é marcado por temperaturas mais agradáveis pela manhã e muita gente aproveita esse clima favorável para praticar esportes aqui no entorno da lagoa. Esse é o caso da Flávia Rodrigues. Para ela, as temperaturas mais baixas características da estação são um convite para fazer atividades físicas. É bem melhor agora, o outono, porque calor, para nós estarmos caminhando, dá um cansaço excessivo. Já esse ambiente, ele deixa a gente mais propício ao exercício, né? E o frio também não é muito bom, não. Então, assim, entre o frio e o calor, é óbvio que é o outono, né? Quem concorda com a opinião da Flávia é a personal trainer Elza Schaffer-Decker. Ela afirma que o fato de transpirar mais não significa perda de peso. Ela ainda lembra que o melhor momento para a prática de exercícios na estação é nas primeiras horas da manhã. Agora está mais propício, né? Porque o calor de Três Lagoas assusta e o ideal seria até 9h30, 10h e depois repor, fazer muita hidratação. Hidratar bem, porque a transpirar não é perder peso. Transpirou, está perdendo líquido, então repõe o líquido para não desidratar. Porque se você desidratar, vem outros problemas, renais, fígado, começa a complicar, né? Então, hidratar muito, pós-exercício, porque é quente e transpira bastante. Mas o outono não é uma unanimidade. Alguns Três Lagoenses ainda preferem o calorão típico do verão. Eu prefiro o calor. Eu não gosto desse tempo fresquinho. Para a gente que trabalha na rua, igual estou na moto, andando para cima e para baixo o dia todo, eu prefiro o calor. O sol, o frio na moto é bem mais complicado. Obrigado. Obrigado.